Olá, torcedor comerense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver, de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! As férias dos nossos ídolos seguem agitadas, mas com todo o comprometimento deles. E desde a liberação do clube, todo elenco está seguindo as orientações dos preparadores físicos, com cada um deles tendo um momento de treinos pra manterem as condições físicas e voltarem na reapresentação em alto nível, do jeito que o nosso treinador tanto quer. E isso tudo pode parecer algo comum no mundo da bola, mas em outros tempos no verdão isso era raro de acontecer, pois sempre tinha um ou outro que voltava acima do peso e só conseguia render mesmo em campo depois do Paulistão. E de ver a transformação que o nosso clube passou de lá pra cá é motivo de muito orgulho, pois hoje somos, querendo ou não, uma empresa que tem sempre um propósito no futuro e não pensem que certas contratações estão chegando por acaso, pois sempre tem o porquê, seja visando a revenda no futuro ou o planejamento da comissão técnica. E, portanto, vamos canalizar energias positivas pra esse início de ano ser daquele jeito igual foram os últimos. Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso verdão em Deca Campeão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho